Nesta quinta-feira 2 de novembro na novela Mulheres de Areia, Ruth insulta André, mas Virgílio não se deixa impressionar. Os preparativos para o concurso de esculturas de areia começam. Sampaio sugere a Marcos que dê outra chance a Raquel, mas ele reitera seu interesse apenas no filho. O casal sai para almoçar e Ruth se sente envergonhada quando Marcos pede que ela providencie o enxoval do bebê. Malu contrata uma nova empregada e a Laura inventa outra história para tentar fazê-la desistir do emprego. Virgílio revela a Ruth que sabe quem ela é e promete obter provas contra ela. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV para mais vídeos da novela Mulheres de Areia. Aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.